Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento, Cressol, sua melhor escolha. Bom dia, é domingo, é dia de Bom Dia Rural. E eu já começo o programa hoje agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você que está sempre conosco acompanhando o Bom Dia Rural pela TV Sudoeste ou pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar de Censo 2022 e a importância que ele tem também para o meio rural. Vamos falar sobre a venda de maquinários agrícolas no mês de junho e tem muito mais, acompanhe. A DAPAR promove Fórum de Saúde Animal em Francisco Beltrão. Em pauta, a influenza aviária, peste suína e febre aftosa. Tragam as crianças para a sala. Há cinco anos, um produtor rural cria animais exóticos em Francisco Beltrão. Vamos conhecer essa bicharada? É o seu Bom Dia Rural, o seu programa de domingo, que começa agora. E o nosso primeiro assunto é a sanidade animal e a importância que ela tem para todo o Estado. Um fórum promovido pela DAPAR foi realizado no auditório da Unioeste em Francisco Beltrão e, claro, a equipe do Bom Dia Rural acompanhou. Médicos veterinários de toda a região Sudoeste participaram do Fórum Regional de Saúde Animal. A iniciativa foi promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. No auditório da Unioeste Campos Francisco Beltrão, o público pôde saber mais sobre as medidas e protocolos de controle de saúde animal e quais riscos sanitários o Estado pode enfrentar. Entre as principais doenças em que o Paraná permanece em vigília estão a influenza viária, a peste suína e a febre fitosa, argumento gerente estadual de saúde animal da ADAPAR. Hoje eu falei bastante de influenza viária, que é uma doença que ocorre no mundo inteiro. Nós aqui da América do Sul não tivemos a doença, até hoje não houve a ocorrência. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos com vários casos acontecendo ao longo desses últimos anos, com dificuldade de controlar a doença. A gente vê, por exemplo, a peste suína africana, que tivemos casos recentes no ano passado na República Dominicana, no Haiti. São países próximos aqui da América do Sul e que nós, aqui do Paraná, nós teríamos muito a perder com a entrada dessas doenças. Como a gente tem uma grande produção de aves, uma grande produção de suínos, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, todo esforço que a gente puder fazer para evitar a introdução dessa doença, ela é sempre bem-vinda. O Paraná é um dos maiores produtores de proteína de origem animal do Brasil. O sudoeste tem uma importância muito grande nessa produção. A gente não pode correr o risco de ter uma doença de alto impacto, tanto na saúde animal, saúde humana, economia, acontecendo principalmente aqui no sudoeste. Então, a gente reforça essa necessidade de prevenção, de vigilância, detecção precoce, realmente para manter a sanidade como ela está hoje, numa situação confortável, onde o Paraná vem atraindo investimentos de outras indústrias de outros estados. A gente vem exportando os nossos produtos para o mundo inteiro, cada vez mais alcançando outros mercados. E a gente precisa manter isso, aumentar a nossa economia, gerar empregos, renda no campo. No final, esse é o objetivo da Adapar em manter a sanidade do estado. O Paraná é um dos maiores produtores de alimentos e vem ampliando o seu mercado de exportação graças a seu status de sanidade positivo, que vem sendo monitorado constantemente. Hoje, com relação à barreira sanitária, a gente tem a questão sanitária, as doenças em si. Hoje, o Paraná alcança bons mercados, exatamente porque não tem essas doenças de alto impacto. Tem a questão ambiental, questão de bem-estar animal, de resíduos, de medicamentos. Tudo isso está sendo trabalhado junto com a cadeia, junto com o setor, exatamente para a gente atender esses protocolos, atender esses mercados. Mas a questão sanitária é, talvez, a que mais preocupa, no sentido de serem difíceis e serem resolvidas, caso a gente tenha. Então, a gente vem controlando isso, vem intensificando o nosso trabalho na fiscalização, principalmente aqui na região de fronteira. A gente vem fiscalizando muito as divisas, os portos, os aeroportos, exatamente com essa intenção de evitar a introdução da doença. E aquelas doenças que a gente tem aqui de forma endêmica, como brucellulose, tuberculose, trabalhar para baixar a prevalência, a gente chegar numa situação confortável, quem sabe um dia de não ter mais essas doenças aqui no Paraná. Os impactos econômicos são muito grandes. A gente teve, por exemplo, em 2006, quando nós tivemos foco de febre aftosa aqui no Paraná, nós tivemos uma redução nas exportações em 80% das exportações da carne suína da noite para o dia. Então, hoje, a gente não pode nem imaginar isso, já que a gente está com um alto custo de produção na cadeia suína, por exemplo, uma doença como essa quebraria muitos produtores, sem dúvida nenhuma, produtores, indústrias. Então, não dá nem para imaginar uma doença dessa hoje, onde a suinocultura vem conquistando, agora com essa certificação recente de área livre de sustentabilização, vem conquistando novos mercados, vem ampliando seus negócios aqui no Paraná. A gente tem que realmente manter essa situação para que isso chegue numa situação parecida com a avicultura, onde já alcançamos mais de 160 países os produtos aqui em Paranaense. Na cadeia produtiva de suínos, a principal doença que preocupa os órgãos de vigilância é a peste suína africana, explica o coordenador de sanidade da Adapar. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o Paraná é um grande produtor de suínos, e essa atividade para o agronegócio Paranense é muito importante. Haja vista que nós somos o segundo maior produtor do país, e isso de forma muito marcante, ela traz divisas para o nosso estado. E riscos sanitários realmente são riscos que a gente pode realmente inviabilizar ou piorar muito a situação da atividade nas propriedades. Então é importante que nossos técnicos, os técnicos que atendem o suínocultor e até mesmo os suínocultores, tenham em mente que é importante saber, pelo menos ter uma suspeita de uma doença de risco sanitário, chamar o técnico e sensibilizar e notificar a defesa sanitária animal. Porque quanto mais cedo se é diagnosticado, mais cedo se consegue combater essa doença e erradicar ela da região. E o maior risco que a gente tem hoje e está no continente americano é a persuína africana. Ela é uma doença considerada exótica no país e ela realmente salta os olhos quanto aos cuidados. O principal é o controle de fluxo de pessoas e de produtos de origem animal, que pode trazer essa doença para cá. Então é importante que o suínocultor, quem tem suínocultura, não dê, por exemplo, lavagem para os seus animais. Principalmente lavagem com produtos de origem animal, de restos alimentícios humanos, remanescentes alimentares, como a gente fala. E outras doenças também. A persuína clássica, que ela é uma doença humana, a persuína africana, a gente tem no território nacional, mas é só lá no Nordeste, Norte. Então ela também, esses cuidados são importantes. A biosseguridade, que tem uma legislação, o Paraná foi o primeiro a implantar a biosseguridade, ela é uma legislação que os suínocultores têm que implantar. Que são medidas físicas e de procedimento para evitar a entrada de doenças em suas grandes. Então é importante que o suínocultor se atualize e atenda essa legislação. É a portaria 265, de 2018, que vem para tentar blindar a suínocultura do Paraná, que tem crescido muito, principalmente com o novo status de enfermo fitosa sem vacinação. A cadeia que mais vai ser beneficiada em termos de exportação e vantagens em termos de ganho com esse status é a suínocultura. Então a suínocultura tem que trabalhar com essa biosseguridade, que já está comprovado cientificamente que grandes com maiores níveis de biosseguridade, realmente a doença não entra, seja ela de qualquer ordem. Então é importante que o nosso suínocultor tenha isso em mente e adeque a sua granja a essa portaria. Atualmente existem protocolos sanitários para evitar a propagação de doenças no rebanho. No caso dos suínocultores, é fundamental que sigam rigidamente as regras da portaria de biosseguridade 265. A portaria de biosseguridade 265, ela trabalha principalmente com questões estruturais. Então a cerca é muito marcante, é importante que a propriedade tenha uma cerca, para que não entre animal, qualquer animal de risco conhecido, entrar na granja. E também entrada única sempre, que não tem várias entradas, automóveis, caminhões que entram e tem que passar por uma barreira sanitária, ou seja, passa por uma desinfecção. Então tudo isso são medidas que é controle de entrada, vestiário. Então tudo isso são medidas que visam a dificultar a entrada de doenças na granja. E quem ganha com isso é o próprio produtor. O produtor ele deixa de gastar com medicação, com custos veterinários, tem melhor ganho de rendimentos ou técnico da criação. Então evitar doenças é pensar em ter dinheiro no bolso. Esse é um retorno direto. Sem contar que quando é uma doença de alto impacto, na realidade pode até inviabilizar toda a atividade de uma região inteira. Hoje o Paraná ele gosta da melhor situação sanitária, de um status sanitário livre de peste fina clássica. Ele tem um reconhecimento inseparado de todo o resto do país. Então é uma situação mais privilegiada. Isso é um trabalho que vem trabalhando e é produto do esforço da subocultura e dos serviços oficiais e da cadeia da subocultura organizada como um todo. Então isso é um ganho, é muito importante. Esse status é o melhor status do mundo. Então está de igual para igual nos Estados Unidos, Europa, Austrália. E a gente tem que, eventos como esse, vem para reforçar isso aos técnicos e manter essa vigilância, esse cuidado com a notificação, os veterinários, os técnicos que estão de frente a frente com o produtor tem que ter essa possibilidade de quando ter uma suspeita, notificar o serviço oficial, no caso a Adapar, para a gente ir lá e descartar ou fundamentar uma suspeita de uma doença de alto impacto. Neste ano, a Adapar do Sudoeste apontou um baixo índice de vacinação do rebanho para brucelose e tuberculose. Apenas 50% das propriedades rurais vacinaram os animais. Outro dado que chama a atenção é que apenas 75% das propriedades fizeram a atualização do cadastro de animais. A intenção é chegar a 100% para ambas as campanhas e assim evitar a presença de doenças e manter o controle de sanidade e quantidade de animais no Estado. A gente chama os produtores rurais que estão nos ouvindo principalmente que nos atendam com relação às campanhas de atualização de rebanho que a gente faz sempre nos meses de maio e junho, nós fizemos esse ano, vai ter outro ano que vem, que mantenham seus cadastros em dia, que movimentem seus animais com a guia de trânsito animal. Isso ajuda a todo esse processo que eu estou dizendo aqui. Essa informação é que nos auxilia na prevenção das doenças aqui no Estado do Paraná e aí manter a sanidade que é o que é hoje um dos maiores ativos que nós temos aqui do Paraná. Programado para 2020, mas adiado devido à pandemia, começou o censo em todo o Brasil. Assunto para Luiz Carlos Bajo. Bom dia, Bajo! Fique agora com Agroeconomia. Oferecimento Fazenda Guabijô. Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. A contagem da população brasileira iniciada nesta semana vai trazer respostas importantes a respeito da realidade do país e de forma especial sobre a situação dos nossos municípios. Em todos os levantamentos recentes, ficou evidente o esvaziamento gradual do interior dos nossos municípios. A contagem da população brasileira vai atualizar o retrato da nossa realidade e deve confirmar a situação que de forma empírica vai ficando evidente. O envelhecimento da população rural é uma outra preocupação. Não é difícil perceber que os jovens estão indo embora, estão indo para grandes centros, para as grandes cidades, especialmente para as capitais, em busca de oportunidades profissionais e também de estudo. E o censo vai mostrar o tamanho desse fenômeno. O Paraná é um dos estados em que a produção agropecuária é mais forte no país. Cerca de 37% da nossa população do estado vive em municípios considerados de perfil rural. Mas é verdade também que a realidade desses municípios, mesmo pequenos, varia conforme a situação. E isso pode ser constatado no sudoeste. Há uma curiosidade especial a respeito de nossa região para saber quantas pessoas hoje vivem e dependem do meio rural. Nas últimas décadas, nós passamos de uma população predominantemente rural para uma população urbana. A distribuição dos habitantes é bem diferente de município para município. Pato Branco, por exemplo, tem cerca de 94% de sua população vivendo no meio urbano. Enquanto isso, outros municípios têm um percentual bem menor. Francisco Beltrão, por exemplo, tem 85% da população vivendo na cidade. Palmas é um município de grandes propriedades rurais e tem apenas 8% da população no interior do município. Na maioria dos pequenos municípios, a população majoritariamente vive no meio rural. Bom Sucesso do Sul, por exemplo, tem mais da metade dos seus moradores vivendo no interior. Sulina, que é um outro pequeno município de nossa região, tem 60% da população vivendo no meio rural. A previsão é de que as visitas dos recenseadores às moradias estejam concluídas no final do ano. É fundamental que quando o recenseador chegar até a sua propriedade, você forneça, você é agricultor, você é morador do interior, forneça as informações corretamente. Assim, o censo vai apresentar a realidade muito mais atualizada de cada município. Com esses dados nas mãos, os gestores poderão formular políticas mais adequadas. E certamente o censo vai mostrar que o nosso interior precisa de mais apoio e incentivo para que o esvaziamento populacional seja estancado nos próximos anos e deixe de ser uma preocupação. Obrigado. Voltamos no próximo programa. A venda de máquinas agrícolas aumentou em todo o Brasil 37,5% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Estamos falando do mês de junho. Mais detalhes com Darcy Almeida. O novo balanço da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, mostrou nesta semana que a venda de máquinas agrícolas aumentou 37,5% em junho aqui no Brasil, comparando com o mesmo período de 2021. A análise é feita com base nas vendas de tratores e colheitadeiras. Os números mostram que quase 6 mil veículos foram entregues aos produtores rurais no mês de junho, número que além de ser 40% maior que no ano passado, também é 8,2% acima do mês de maio de 2022. As vendas aumentaram por conta da liberação de recursos de crédito agrícola do Plano Safra. Muitas pessoas se perguntam o motivo do balanço das vendas de máquinas agrícolas sempre sair com um mês de atraso. Segundo a FENABRAVE, e isso acontece porque, ao contrário da venda de carros, que podem ser atualizadas todos os dias com base no licenciamento de veículos, a venda de máquinas agrícolas precisa ser levantada pela FENABRAVE junto aos fabricantes. Com isso, há o atraso na liberação dos dados. E o Bom Dia Rural conversou com Márcio Kilp, gerente comercial da concessionária Verde Sul Máquinas Agrícolas, no sudoeste do Paraná, sede em Pato Branco. Para ele, houve sim um aumento na venda de máquinas agrícolas do país, não somente em junho, bem como nos últimos dois anos o cenário está favorável. E a compra é de máquinas de todos os tamanhos, adquiridas por pequenos, médios e grandes produtores. Porém, conforme Márcio, há uma certa escassez de linha de crédito para aquisição de máquinas agrícolas. O gerente comercial da Verde Sul acredita que esse fator pode desacelerar o número de máquinas vendidas nos próximos meses, em função da dificuldade de acesso ao crédito. Por outro lado, Márcio e seus colegas revendedores da John Deere, têm percebido nos agricultores aqui do sudoeste um interesse maior por tecnologia e busca pela renovação de seus maquinários. Hora do intervalo e o Bom Dia Rural volta já! Eu sou o Crédito Rural da Cressol. Cooperar com o agro não é opção, é oportunidade. Entre as linhas do campo, avanço, investindo no futuro por conexões férteis. Sou forte, ágil e seguro. Crio raízes. Promovo tecnologias sustentáveis e desenvolvimento. Esse é o meu negócio. Cressol. Sua melhor escolha. Fazenda Guabiju. Há 15 anos desenvolvendo alta genética, com foco na precocidade e qualidade da carne. Cria Nelore, Tabapuã e Brangos a Campo, em piquetes onde adota o mapeamento de microclima, para aumentar a produção das pastagens. Faz suplementação apenas com concentrados e minerais. Agora, além de sêmen, também oferece embriões. É a pecuária paranaense desenvolvendo tecnologia. Fazenda Guabiju. Vanguarda em genética. Transformar a decoração da sua casa ou escritório nunca foi tão fácil. Com os ripados Vitral Sul, podemos abusar da criatividade, produzindo lindos painéis que dão elegância e sofisticação ao seu ambiente, levando à durabilidade e à leveza do alumínio. De fácil instalação, possui um acabamento perfeito, sem contar as inúmeras cores que você pode escolher para dar aquele toque final. Escolha qualidade. Escolha Vitral Sul. A energia solar é inesgotável e limpa. Excelência na comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia autossustentável, utilizando equipamentos de ponta e fornecendo total garantia para todos nossos clientes. Economia, sustentabilidade, rentabilidade, valorização do imóvel e outros benefícios. EnergiSol. Energia solar. Bom para você e para o mundo. No interior, é comum a gente observar no pasto animais como vacas, cavalos, bois, galinhas. Mas a equipe do Bom Dia Rural descobriu uma propriedade rural curiosa, que além de criar esses animais tradicionais, tem animais exóticos. Aqueles que a gente só vê em zoológicos, sabe? Com vocês, a bicharada do seu Valdriano. Até parece coisa de filme. Já pensou em ter um mini zoológico no quintal de casa? Na linha São João, na área rural de Francisco Beltrão, uma fazenda cria animais um pouco diferentes do comum. Em 2017, o biólogo e produtor rural Valdriano Chimiticola decidiu tirar do papel um sonho de infância. Uma fazenda repleta de animais de diversas espécies, inclusive exóticos. Após muita pesquisa e estudo, Valdriano adquiriu os primeiros animais. Começamos com liamas. Na sequência dos animais exóticos que a gente tem aqui, a gente trouxe os avestruzes. Tive infelicidade de perder dois exemplares de avestruzes, por falta de experiência da gente. Mas insistimos, e hoje a gente está com cinco animais já, as fêmeas estão já em postura. Trouxe os emus. Os emus a gente veio assim, um animal totalmente diferente. A gente considera o emu um animal pré-histórico mesmo, porque ele manteve essas origens pré-históricas. Eu digo assim, esse diferencial dele é que torna, dá essa beleza toda para ele. Na sequência a gente trouxe emas. Emas, por que não ter na propriedade um animal que realmente identifique a nossa região, a América do Sul? Então, as avestruzes são oriundos da África do Sul, os emus da Austrália, as emas são nossos animais aqui. Saliento que todos os animais que a gente tem aqui são todos animais legalizados. Principalmente, tipo as emas, elas vêm de criador legalizado. As emas vieram de Goiás, de Quirinópolis, Goiás, da Fazenda Serra Azul. Elas são todas microchipadas, elas têm toda uma documentação legal para ter elas aqui. Porém, eu não posso revender elas em razão de que eu não sou um criador. Então, eu sou um colecionador de animais, eu sou um cara que tem os animais mais por essa razão. Atualmente, a propriedade tem cinco espécies de animais exóticos, que representam os continentes africano, Oceania, América do Sul e a Europa. Os animais vivem livres, mas cada espécie tem um espaço distinto. Eles são criados com o único intuito de realmente a gente ter essa interação com eles. Puxa, a gente tem uma vida estressante. Nada melhor do que vir aqui no final da tarde, no final da semana e a gente conviver com eles. Então, muita gente para e quer ver os animais. Enfim, a razão é essa mesmo, de ter a interação deles com a gente. As emas são criadas livres no quintal de casa, muito dóceis, podem ser vistas assim, bem de pertinho. Inclusive, dividem o terreiro com as galinhas. Valdriano tem dois casais, uma delas é branca. As emas podem medir até 1,70m e pesar de 32 a 36kg. Já a maior ave do mundo animal é um tanto mais reservada e, por esta razão, vivem neste espaço aqui. Os avestruzes chegam a 2m de altura e até 150kg. Ao total, são 5 avestruzes. E deve vir mais por aí. As fêmeas já começaram a botar. Olha só o tamanho do ovo. Este aqui pesou 1,3kg. É um ovo que, se a gente for estudar na literatura, a gente vê que a casca dele é extremamente rígida. Até porque o avestruz é muito pesado. Então, assim, eles são todos desajeitados. No momento em que ele vai se aninhar em cima, ele pode quebrar. E, durante o choco, eles alternam. O macho cuida do ovo à noite e a fêmea cuida do ovo durante o dia. Então, por ser um animal bastante pesado, o ovo tem que ser resistente. Para a gente quebrar, não é fácil. Dá para uma pessoa adulta subir em cima dele tranquilamente, que não vai quebrar, não. Então, a gente serra ele mesmo. A maneira de a gente aproveitar ele, a gente serrou ele com a serrinha para poder fazer o proveito do conteúdo. A minha ideia, porque muita gente pergunta, qual é o teu objetivo com esses animais? E eu quero que eles proliferem, que eles polvoem essa propriedade. Essa propriedade, eu quero ver muitos exemplares desses animais. Isso é o intuito de ter que vender ou coisa parecida. Eu quero, realmente, é ter um número maior de animais da espécie. O que vai acontecer? O amanhã, o futuro, como diz o ditado, a Deus pertence. Ah, o avestruz choca, choca. Mas, pela nossa região ser muito úmido, então, a gente perde muito ovo. Ele é muito poroso, ele absorve muita umidade. Então, a gente choca. Eu tenho chocadeira própria para ovo de avestruz, própria para ovo de ema, de emu, chocadeira de galinha. Mas, a gente não deixa ele chocar naturalmente, não. A gente faz o choco dele artificialmente. Demora 42 dias para eclodir um animalzinho. Já temos alguns filhotes. Tem dois filhotes que já estão indo para seis meses ali. No começo, nós perdemos muito filhote por inexperiência. E, nesse momento, graças a Deus, a gente conseguiu achar o segredo da criação e a gente está conseguindo fazer eles vingarem por mais tempo. Aí chega a idade adulta. A fazenda tem também seis emus. É a segunda ave maior do mundo. O bicho é conhecido pelos seus aspectos pré-históricos. Olha só a cor do ovo deste animal. Um tanto diferente, não é? É um ovo verde, um verde abacate. É um ovo que deve pesar em torno de 600 gramas. O ovo de emu é um ovo totalmente diferenciado. Eu digo, são os dinossauros que eu tenho aqui no sítio. As liamas e alpacas, que já são um pouco mais familiares, passam a maior parte do tempo no pasto. Segundo o criador, os animais têm se adaptado bem à fazenda. São monitorados por médicos veterinários especializados. Para manter os seus moradores exóticos, Valdriano também faz investimentos constantes na infraestrutura, bem como tem cuidado especial com o manejo e alimentação. Eles todos têm pasto à vontade. A regra aqui no sítio, o rapaz que cuida, ele sabe da regra. A única regra é nenhum animal ser maltratado ou passar vontade de alguma coisa. Os animais são muito bem alimentados. Eu forneço pasto à vontade para todos os animais e uma ração, principalmente no final do dia, onde a gente reúne todos os animais no nosso celeiro aí, logo acima, para eles passarem a noite em um ambiente protegido. Principalmente as emas, os emus, eles apreciam muito fruta. Então a gente traz banana, mamão, é uma, como é que eu vou dizer, é a sobremesa deles todo dia. É impressionante. A hora que eles verem a gente chegar, eles vão atrás, eles gostam muito de fruta. Um dos animais que se destaca entre todos é esta liama, o Jack, que foi criado como o mascote da família. É muito dócil, curioso e companheiro. O Jack, ele tem uma história particular, né? O Jack, ele foi o primeiro exemplar que nasceu aqui. Com 15 dias, a mãe dele faleceu e por problemas também de intoxicação, né? E daí o Jack, a gente criou ele assim. Então ele é todo, tem todo um, como é que eu vou dizer, ele conviveu com a gente desde a infância, ele convivia com a gente dentro de casa. O Jack já foi para o apartamento na minha casa e o Jack tem uma história muito grande com a gente. Eu creio que, ou vai eu, ou vai o Jack, mas a gente vai continuar essa amizade junto até lá, até onde Deus permitir. Não tem quem não ache graça no Jack, não goste do Jack, né? Ele tem, ele está jovenzinho, por isso que ele está impaciente, né? Ele está jovenzinho, então, está desfrutando de uma energia da juventude dele, né? Uma pergunta que muita gente faz, se já comeu o liama, dá para comer? Dá, mas ninguém tem coragem de matar uma liama. Eu não creio que aqui alguém vá ter coragem realmente de matar uma liama, de consumir a carne de um animal desse, tão dócil, tão diferente. E a fazenda de Valdriano vai receber novos moradores, um casal de filhotes de servos russos. A próxima novidade imediata agora é esse servo russa, né? Que eles vão, acredito que eles vão estar chegando muito breve. E a gente tem alguns sonhos para frente, né? Eu sou um cara que, eu sou muito apaixonado pela África do Sul. Então, assim, puxa vida, eu quero alguns animais que representem a África do Sul. Ainda se eu puder ter um casal de guinu aqui, é um sonho que eu tenho, assim, de ter, né? Pelo exotismo dele, é um animal que eu acho, que representa muito a África, né? Por eu já estar criando camelídeos, eu quero um casal de camelo também. Esse é o meu sonho mais audacioso, mas é bem mais para frente, por questão da dificuldade de ter eles no grupo. Valdriano está contente. Eu acho que a palavra certa é realização, né? É realizar mesmo o sonho. Perante toda a situação do histórico, de onde a gente vem, tá? Neste momento hoje, realmente realizando um sonho, em uma fase da vida, onde as coisas são difíceis, momentos que a gente passa difíceis, mas a gente olha para a gente, para o dia a dia da gente, e a gente vê que é realização mesmo, é a satisfação de estar se realizando como uma pessoa, como um ser humano, e fazendo aquilo que gosta, e tendo aquilo que Deus permite. Adorei! E quando o senhor tiver novidades aí no seu sítio, seu Valdriano, chama a gente! Um abraço para o senhor e para toda a sua família, e parabéns pela dedicação e cuidado com esses animais. Hora de dar tchau, mas antes, abraços especiais para os nossos telespectadores. A Rita Andretta, o seu Elias Ferreira da Silva, que todo domingo assiste e comenta o Bom Dia Rural, lá na nossa página no Facebook, e também para o casal Adonivete e o seu José Carlos da Silva. Um grande abraço a todos vocês! E vocês seguem agora com a programação da TV Sudoeste, eu volto semana que vem aqui com o Bom Dia Rural. Até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto